Esse tipo de problema, porque ele conta com várias saídas e nesse vídeo eu... Quatro funções que você precisa saber sobre o SB Charge e por que você precisa dessa ferramenta se você quer ser um profissional no ramo de conserto de celulares. Opa! Cristiano Alves aqui. E se você está me vendo pela primeira vez, eu vivo exclusivamente de conserto de celulares desde 2006. E nesse vídeo eu vou te mostrar que para você ser um profissional na manutenção de celulares, você precisa ter nas suas ferramentas um SB Charge. Mesmo que você esteja começando agora, essa ferramenta vai mudar sua forma de trabalhar com assistência técnica. Por que? A maioria dos técnicos sabe que o SB Charge é uma estação avançada de carregamento. Mas compreender as outras funções do SB Charge nem todos sabem. E isso vai fazer você ficar à frente da maioria dos técnicos iniciantes. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago um conteúdo educativo como esse para te ajudar em alguma dúvida. E o seu like é importante para mim, porque me diz que esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Agora feito isso, vamos embora comigo, vem para o vídeo. Motivo número 1. O SB Charge carrega vários dispositivos ao mesmo tempo. Você já passou pela situação de passar um bom tempo procurando uma fonte ou uma cabecinha de carregador compatível com um tipo de celular? Cabo tem muito, mas as benditas fontes você não acha rápido quando precisa de jeito nenhum. E para você não precisar mais ter diferentes tipos de carregadores na sua assistência, use o SB Charge. Com o SB Charge você não tem mais esse tipo de problema, porque ele conta com várias saídas e nesse vídeo eu usei como referência o modelo da Reliance, RL304F. Esse modelo conta com quatro saídas de porta USB de 5V com corrente máxima de 2A, mais duas portas Quick Charge de carregamento rápido, ou turbo, como todos chamam, de 5, 9 e 12V com corrente máxima de 3A. Mais duas portas PD Power Deliver ou USB PD compatível com os novos iPhones e também com vários outros dispositivos, com o notebook, desktop, que cada vez mais usam esse novo padrão de carregamento de 5, 9, 12, 15 e até 20V com corrente máxima de 3A. É tensão e corrente pra caramba! E por último, pra acabar com os pequenos goiais, mais uma saída de carregamento wireless ou carregamento sem fio e carregamento por indução de até 15W de potência. Ufa! No total, o USB Charge pode suportar até novos dispositivos carregando ao mesmo tempo e te poupar muito tempo e espaço na sua área de trabalho ou na sua assistência. Mas não para por aí, eu te dei apenas o primeiro motivo, agora no segundo motivo você vai querer usar o USB Charge amanhã mesmo. Dois, o USB Charge tem um sistema de carregamento idêntico ao do carregador original e para diferentes tecnologias, tanto Android quanto Apple. Com o USB Charge você carrega no modo Turbo Android e iPhone sem precisar ter vários carregadores e isso é muito importante pra quem trabalha com manutenção de smartphone. Eu, por exemplo, tenho um aparelho Xiaomi que só carrega Turbo com o carregador original e eu não o levo pra loja e quando eu uso outro carregador que não seja da Xiaomi, demora muito pra carregar. Mas com o USB Charge ele carrega como se estivesse carregando com o carregador original da Xiaomi. Isso também se aplica para os aparelhos da linha Apple que no USB Charge carregam no modo rápido da mesma forma do que com o carregador original Apple. E no próximo motivo você vai chorar por não ter ainda o USB Charge. Motivo número 3. O USB Charge tem uma proteção contra sobrecarga. Essa proteção deixa o carregamento seguro e estável e ela é acionada automaticamente quando é conectado no aparelho com alto consumo ou curto circuito. E pra te ajudar eu vou deixar o link confiável de compra pra você fazer o pedido do seu USB Charge aqui embaixo na descrição do vídeo. Daí já aproveita e deixa aquele comentário sobre esse conteúdo ou uma sugestão. Mas calma aí porque não acabou não. O próximo motivo agora com certeza é o mais importante de todos. Motivo 4. O USB Charge faz a leitura de corrente de carga e pode substituir o USB Tester como um amperim do USB. No display a ferramenta mostra o consumo de corrente de todos os dispositivos conectados nele. E com essa leitura quase que simultânea você entende o que está acontecendo com cada um dos aparelhos conectados. Então assim, diga adeus ao USB Tester. E agora, papo segue. Então tem algo muito importante que eu preciso te falar. Mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Esse vídeo trouxe alguma informação nova pra você? Se tiver ajudado, eu quero te pedir pra você deixar o like e se inscrever. Porque eu quero ter você comigo aqui no canal toda semana me ajudando a trazer mais conteúdos como esse. Agora, se não ajudou, o seu comentário também me ajuda a melhorar cada vez mais. E o que eu preciso te falar é muito sério. Porque eu te mostrei sobre as funções do USB Charge. Mas ainda está completo. Por quê? Pra concluir esse conteúdo, você precisa saber fazer os testes com o USB Charge. Por isso, nesse outro vídeo aqui, eu te mostro 7. Isso mesmo. 7 testes que você faz usando USB Charge em celulares. E tudo assim, rapidão, na bucha. Então, já pula pro próximo vídeo e... Aquele abraço! Obrigado. 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 Obrigado.